Em 2022, a Escola Nós no Bambu lança uma coleção de três e-books tutoriais, que são um recorte e uma sistematização do conhecimento desenvolvido a muitas mãos pela companhia Nós no Bambu em seus 19 anos. A residência Nós no Bambu 2022 Latinoamérica Brasil surge então como um projeto piloto de mentoria para dois coletivos circenses interessados em estudar e praticar os manuais Nós no Bambu. A residência acontece 100% online durante cinco meses com o Colectivo Tierra Colorá de Misiones Argentina e o Circo Uscaco do Tocantins Brasil, além dos ouvintes convidados, Colectivo Danzaire de São José, Costa Rica e Bambuzeadas do Rio Grande do Sul, Brasil. Começamos pelo Manual de Bambuzeiria. Nosso objetivo é compartilhar e expandir a arte Corpo Bambu, gerando um movimento colaborativo. Venha participar de nossa próxima mentoria. Acesse o link e descubra como. Saudações, Bambuzeiras! Teste estilo touro-bandido. Teste estilo touro-bandido. Teste estilo touro-bandido. Teste estilo touro-bandido. Obrigado.